O nosso São Pedro conta com a energia da Petrobras. Ministério do Turismo. Brasil, país rico é país sem pobreza. Bahia Tussa, Secretaria de Turismo, Governo da Bahia, terra de todos nós. São Pedro até ameaçou abrir as torneiras, como é tradição nesta época. Mas decidiu deixar o Arraiá do Povo bonito e com muito forró, sem chuva. A primeira noite dos festejos de São Pedro em Gavião foi um grande sucesso com muita gente bonita e animada. O forrozeiro Olivan Monteiro foi quem esquentou a sanfona primeiro. O fã de Alcimar Monteiro abriu o evento, que tem o próprio Alcimar como atração principal. Eu sou um admirador muito forte dele, admiro muito o trabalho dele. Venho fazendo um trabalho, quem sou eu, para competir com o Alcimar. Mas faço meu trabalho baseado em minhas possibilidades, meu estilo de voz, estilo de música. Hoje tenho minha música própria, graças a Deus. Lançando meu primeiro DVD agora com quatro trabalhos inéditos. Isso para mim é um orgulho. E o São Pedro em Gavião, de novo, hein? Estar em Gavião para mim é uma honra. Mais uma vez em Gavião, agradecemos a prefeita bem-vinda, ao Paulo, ao Sr. Laurindo. A banda Colher de Pau foi a segunda atração da noite. Para Zay, o forró no interior é bem melhor. O São João aqui no interior é o mais gostoso, né? Muito familiar, bem temático, muita banderola, uma estrutura assim bem aconchegante. E com certeza o São João da Bahia é o melhor São João que existe. Já os forrozeiros da banda Estrela Mil, que tinham outro show, não puderam ficar para depois das duas da manhã. E fizeram uma participação especial durante a apresentação da Colher de Pau. As coreografias das dançarinas e o carisma dos jovens músicos colocaram fogo no forró. Foi um momento de boas energias. Rapaz, com certeza, vem de dentro. O que é natural, o povo gosta e faz bem. A gente tem que buscar essa energia e outra. A gente tem que buscar no público. Se a gente sente a energia positiva do público lá embaixo jogando para a gente, a gente vai retribuir em dobro, com certeza. E esse retorno aqui é Gavião? Ave Maria, bom demais. Graças a Deus, Gavião está sempre abraçando a gente. E com fé em Deus, vamos estar de volta ainda. E para fazer show melhores e com mais ênfase. A última banda já tem uma longa estrada, com agenda lotada no período junino e uma tradição de mais de 25 anos. Os malvadios do forró subiram o palco por volta das três e meia da manhã. Rapaz, muito bem. Graças a Deus. A gente já está com 23 shows completando hoje. A gente ainda tem mais uns quatro, cinco para fazer nesse final de semana. Amanhã a gente faz mais dois. E vem assim. Graças a Deus, muito bom São João. Quer dizer que sua sanfona de mais de 20 anos não lhe te deixa? Essa daqui, rapaz, essa mora no meu coração. Quando eu morrer ela vai ir no meu caixão comigo. E o forró no Gavião, como é? O forró no Gavião é daquele jeito, né? Não é. É assim. Valeu. A organização da festa declarou que o Arraiá é para todo mundo. Aqui não tem camarote. É tudo muito simples. O que importa é a participação. O objetivo de toda a equipe da administração é fazer com que tenhamos o melhor São Pedro de todos os tempos. Desejo que seja uma festa muito bonita, de paz e amor para todos os visitantes. Muito bom.